Fala ai pessoal, beleza? Aqui é o Maicon Vou mostrar aqui um segredo Primeiramente eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos E se forem, ta ai mais uma paradinha que descobrimos aqui Eu e o Thiago Bora Thiago, cadê você? Tô chegando Ta chegando ele Fui fazer as unhas como sempre Bora, to esperando ele aparecer Enquanto ele vai vindo Enquanto ele vai vindo eu vou explicando como é que tem que fazer Meio que eu consegui, lógico Só que, calma ai É simples, vocês vão marcar a casa É, ta aqui mesmo Vou botar o carro pra cá Pra poder ficar mais fácil Identificar Meu carro ta todo ralado Que eu tava brincando Brincando de rali Aqui, eu vou deixar o carro aqui Aqui, a casa é essa aqui A casa é essa A casa é essa Vocês vão identificar fácil Porque na frente da casa Porque na frente da casa tem essa câmera aqui Câmera de vigilância Cara sinistro Ta vendo? Tem câmera, tem um Interfone Ah, tem essa Tem essa placa aqui Alô ai Thiago E ai, alô galera Então, ai tem essa plaquinha de cachorro aqui Beleza Que ela até quebra Então, e aqui em cima tem uma quadra Aqui em cima tem uma quadra Quadra não, é um bagulho, sei lá, parece uma quadra Então, sobe aqui Aí, sobe aqui ó Ó Não Calma aí Tem que subir por aqui Aqui ó Aqui ó Eu subi por aqui, calma aí Ah tá Eu sei porque que eu não to subindo Eu não subi ali Eu subi aqui ó Ó Passear Então, ai vocês vem por aqui Pela pontinha Vem pra cá Atravessa aqui Vem até aqui Deu certo aqui Eu acho que é nessa linha aqui Pessoal, vocês ficam tentando nessa linha Ó Essa linha que tem aqui Vou até marcar com a arma Pô, foi mal Foi mal Eu ia marcar com a arma Essa linha aqui ó Aí que que vocês fazem? Vocês ficam na linha Pô, para boneco Fica no meio termo ó Nem no telhado de cima Nem no de baixo Fica no meio aqui ó Desce mais um pouco, tchau Tem que ficar com Isso aí Aí vocês vão abrir o celular Vai pegar uma missão Do Martin Entendeu? Aí que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na primeira opção Vai entrar, vai carregar lá Aí vai dar a primeira definição Quando for confirmar Para poder jogar pela segunda vez Vocês saem Vocês não entram na missão Vocês apertam aí Vai carregar a missão do Martin Aí carregou Aí tem essa primeira opção aqui ó Configurações Dificuldade Rádio Arma inicial Nessa primeira configuração Deixa eu comprar a munição aqui Que eu tô sem munição e o colete Nessa primeira configuração Vocês podem colocar confirma Confirmar definições Aí agora vai para a segunda confirmação Que é a parte de convite Que vocês convidam Alguém para jogar Aí vocês Aqui vocês saem Entendeu? Aí bota sair Vamos ver Vamos ver se deu certo agora Olha lá Tá vendo? Deu certo Eu tô aqui Eu já tô aqui Cadê tu Thiago? Eu nasci longe pra caramba Então Mas o que eu expliquei Deu certo O Thiago não conseguiu entrar Mas Com algumas tentativas Ele vai conseguir Salve rapaziada Calma aí Calma Agora E Fala aí pessoal Estamos aqui dentro agora Eu, Thiago Thiago e eu Nada íntimo Só mostrando o vídeo Aqui é um quarto do Lester Vamos colocar Deixa eu colocar E aí galera, beleza? Vou colocar aqui o modo De mira Só pra Estranhos Aí Pronto Então vamos ver aqui a casa Aí Vamos vasculhar Thiago Essa área aqui Bora lá Aqui ó Um bonequinho aqui Achei um Vou até botar um sniper Pra ver Achei um bonequinho aqui ó Esquisito Parece um super-homem Sei lá Vai ver né Tá vendo? É Olha os postos Tem ó Aí tem uma caveira aqui ó Uma caveira Aqui é um Parece um negócio de gato Ih Ah tá Interruptor Aqui em cima tem o negócio do Aqui, aqui Negócio do Do Atari Símbolo do Atari ó Ó Tô atirando em cima Viu? Viu? Aqui na porta tem umas paradinhas Tem um recorte de jornal Oi A She's of Rapture Tenho É Tem uns equipamentos Tem que adicionar ele Tem que adicionar ele Você tem por causa disso Ó Tem uns equipamentos aqui né Thiago Aham Aqui ó Aqui ó Computador pra caramba É que ele tá gravando Então aqui Aqui tchau Tem mais computador aqui ó Tem revista ó Aqui ó Aqui ó As bengalas As bengalas ó Ih derrubei Vou falar com ele Vou falar com ele aqui Peraí Ei Mário Oi fala O sol tá bagando tu aceitaria Aí Aqui ó Tem livros aqui ó Tem livros aqui ó Vem cá ver Aham Aqui tem livros Uma revista Rampage Alien Que? Alien Não tô entendendo isso aqui Aí mais um computador aqui ó O cara é rápido eu vendo velho É Aham Ele é galáctico Aqui, aqui, aqui Os bonequinhos cara Aqui Aquela câmera aqui ó Vai ver a gente não Tem bonequinhos pra caraca Deixa eu ver na sniper Cadê o bonequinho? Aqui na parede pô Aí tem um bonequinho Caralho Tem um bonequinho aqui pelado mané Qual é a gente? Qual é a gente? Qual é a gente? Aqui ó Ó Maneiro Aqui é o computador Aqui é... Ele dorme no... Praticamente no mesmo lugar né? Aqui é a cama dele ó Hum É Os lençol tá tudo manchado Esquisito Ó o computador dele aqui Onde? Onde? Pô Um monte... Aqui onde ele é rápido? Ih aqui HD aqui Placa mãe Pô igualzinho né? Placa mãe aqui ó Aqui dentro ó Placa mãe Aqui é o HD A chave de fenda né? Caixinha de som aqui eu acho Maneiro né? Aqui ó Comida aqui ó Comida ó Comida em cima da... Refrigerante Ih quebrei refrigerante Aqui ó Garrafa de... Guaraná sei lá Aqui ó Vamo bater na selfie aqui Não... Se ele descobrir ele vai... Vai sacando a gente Ah é que eu tenho ele no Face sabe? Aí se eu passar no Face ele vem Aqui ó Uma revista de... Aqui uma revista de mulher pelada Vem pra ver Aqui que safado mano Aqui! Tô falando sério aqui ó Tô falando sério aqui ó Tô falando sério aqui ó Eu tô vendo as boneca Caraca o cara é pedófima né? Aqui Mas é foda Aí tem mais boneca aqui Mais boneca aqui Mais boneca aqui ó Ei brinca de boneca né? Maluco Aqui o dedinho Custando o dedinho aqui ó Dedinho Relógio ó Relógio Relógio Antigo Deve ter uma bomba nesse relógio Tem mais coisa pra cá? Aqui! Um negócio de... Esquisito É Vem pra cá Acho que não tem mais Aqui tem uns monitores Tem um boneco do alienígena aqui Vem cá ver Não sei o que que é Vídeo cassete em cima Ó Lanterna Um bujão de alguma coisa Um latão sei lá Garrafão É A câmera É Então pessoal O vídeo vai ficando por aí Por aqui no caso né? Se inscreve no canal Não deixa de acompanhar nossos vídeos Manda Manda A finalização aí tchau Valeu galera Deixa o like aí Deixa o joinha Pra ajudar a nós Se inscreve no canal Valeu Bem Pra sair daqui Só tem um jeito mais fácil Comecei suicídio Comer aqui o comprimido do mal E vai acontecer na mágica no estado lá de fora Lá de fora Ó E vai acontecer na mágica Ó Ó